Gente, que legal. Quanto que é, moço? 15 atacado, 15. 15? Olha que lindo, 15 no atacado, gente, que gracinha. 15. Tem cartãozinho? Não. E esse daqui? Tá 18. 18? É, esse daqui, né? Nossa, que lindo. E esse conjuntinho de moletom? Tá 25. Tem telefone pra alguém entrar em contato com você? Não. Não tem, né? Só aqui, ó. Fica em frente do azulão, gente. Olha que legal. Fica aqui em frente. Uma graça, hein? Barato, hein? Arrasou. Olha. Nossa, muito barato. Tô apaixonada. O preço, então, sensacional. Vê que ele não quer atender o WhatsApp, tá? É opção dele. Então você tem que vir aqui em frente do azulão. Vamos ver uma referência. Vem aqui assim, ó. Tá? Vem aqui em frente. Do azulão. Quase final do azulão, assim, pra cá, na Avenida Valtier. Tá bom? Tá um pouco lotada, né? Aqui é a Avenida Valtier. Umas coisinhas bem legais. Tem infantil aqui assim, também. Quanto é, moça? Quanto é? É 12. 12. E esse aqui? 26 com shortinhos. Olha, que coisinha mais fofa. Tem todas essas cores. Tem cartão? Esse aqui? Não. Não? Não, filho. Olha, várias cores lindas, gente. Olha que fofinha. Arrasou. E essa calça? A calça? 13. Olha que lindinha pra 13. Esse é o cartão. Obrigada, viu? Cartãozinho. Várias coisas legais. Uma dica muito importante pra você que tá aqui dentro do Guia Comprato do Brás, essas aulas especiais, é sempre fugir muito da muvuca e ir pra ruas de trás. É só. Tem aqui na Avenida Valtier muitos fabricantes. Tem que aproveitar as oportunidades, tá? Esse é seu também? É dele? 45. Olha só. Quanto que é esse camisão? 40. 40. Hã? MG. Lindo, lindo, lindo. Obrigada. Quanto é, amiga? Quanto é? 30. 30? Tem outra estampa? Tem uma arca e preta. Olha que lindo. Esse daqui é o que tá aqui? Deixa eu ver. Esse daí é qual? Esse acabou. Ai, quando é que chega? Quinta-feira. Quinta-feira? Você tem um cartãozinho? Quanto que é? Obrigada. E quanto que é? 60. Me dá um cartãozinho seu. Olha que lindo, gente. Tá na moda. Aqui é assim também. Olha que lindo. Aqui é tudo de tule. Tem body. Tudo de tule. Né? Sim, olha. Eu amei. Uma moda que acaba rápido. Tá, obrigada. Vamos seguir em diante. Depois eu vou no outro shopping. Vamos entrar aqui. Então, eu sou meio do contra. Onde tem pouca gente, eu gosto de estar. Porque nem sempre onde tá lotado, significa que só tem coisa legal, sabe? Às vezes não tem. Só lá. Vocês vão fazer oportunidade. Olha só que legal. Quantinho. 20 reais. Muita coisa. Que é bem legal. Tipo, essas modinhas assim que tá em alta. Olha que legal. Oi, amiga. Quanto é? 20 reais, amiga. 20 reais? Tem cartãozinho? Não tem, amiga. Não? Você tá sempre aqui, né? Fica por essa rua sempre. Sempre nessa rua. Em frente do pronto-socorro. Ela tá sempre aqui. Tem uns que não tem cartão, né? Olha que legal esse aqui. 3 por 100. 3 por 100. Que graça. Tem cartãozinho, moço? Ficam aqui em frente também. Ó, manda foto. 3 por 100. Essas calças jeans. Analu jeans. Tem bastante saia. Tem bastante coisa aqui. Obrigada, viu? Quanto que é a blusinha, moço? 10. 10 reais? Ó, várias blusinhas por 10. Quanto que é? É 13, amiga. 13. Olha que bonitinho por 13. Manguinha princesinha. Uma gracinha. Tem cartão? Sim. Tô sem cartão. Tá sem cartão? Tá sem cartão. Mas tá sempre aqui, né? Ela tá sempre aqui também. Obrigada, viu? Ela é da rua Tiz. Então, eu já tô achando várias coisas lindas por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas legais pra vocês. Um beijo. Tchau. Tchau.